Elas vão ser jogadas na esplanada das mercidas, no centro de chão da rei, e elas podem ser jogadas também em ramalá, só para citar outro exemplo. Então essas bombas à conta, que como estarem de dia, só fazem tremer e se afavorar alguns pequenos idiotas, não se comparam à bomba demográfica que está sendo armada pelo povo parecido. Ou seja, o povo parecido em média tem que desenvolver uma taxa de natalidade fazendo de 5 a 10 filhos por família, e no prazo de 20 anos tornando-se esmagadoramente majoritário dentro daquela região. Eu não estou aqui como partidário da destruição de Israel, pelo contrário. Eu acho que Israel é um fato político, um fato diplomático, um fato histórico e um fato militar convencional e estratégico. não estou aqui numa atitude negacionista, numa atitude de negar o holocausto. aliás, quem falou em produzir um novo holocausto foi o vice-primeiro ministro da defesa de Israel, que disse que promoveria na faixa de Gaza um novo holocausto, se necessário fosse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou aqui para negar a possibilidade de um holocausto na faixa de Gaza, reconhecendo o holocausto mas reconhecendo também que foram tomadas as terras, as oliveiras e as casas de 700 mil palestinos em 1948, que expulsos da sua terra natal, se transformaram em refugiados que atualmente são na ordem de 4 milhões e meio. E, em Israel não existe a lei do retorno que possibilita qualquer judeu de qualquer país do mundo invocar essa lei de retorno, para receber uma passagem para retornar na terra dos seus ancestrais, para voltar para Israel. Por que não uma lei de retorno para os palestinos que foram expulsos da sua terra? Porque esse é um problema que vai ter que ser encarado de frente, uma justa solução para o problema de mais de 4 milhões de refugiados, que vai ser ou pelo estabelecimento do direito de retorno, ou pelo estabelecimento do pagamento de uma justa indemnização a quem perdeu sua propriedade. Aliás, essa justa indemnização vem sendo paga pela Alemanha desde 1950 aos sobreviventes, aos refugiados do holocausto conduzido pelos nazis. Então, direito de retorno para os judeus, direito de retorno para os palestinos. Indenização para os judeus, indenização para os palestinos. Ou seja, não podemos ter dois pés e dois pedidos. E nesse sentido, a luta dos palestinos atura as pernas da banca. Nós não nos esquecemos dos massacres de Tauza-Atá, quem conhece um pouco a história. Não nos esquecemos dos massacres de Sabra e Chateira. Não nos esquecemos das execuções seletivas das lideranças mais importantes das organizações parecidas. Eu disse aqui, em 2004, que o Arapá havia sido envenenado. E um professor dessa casa, ou seja, me contestou, dizendo que eu estava possuído por um delírio conspiratório. Quando eu até forneci o nome do palestino, agente do Mossad e agente da CIR, que havia envenenado o Arapá. Está aí agora. Nós vamos verificar que o Arapá foi envenenado. O Ariel Charou, depois que ele desocupou a faixa de guarda, eu não sei porque ele esteve no ABC, desapareceu do horizonte político, embora continue vivo até hoje. E quem olhar, ou seja, o atentado do Manco Isaac Rabin, vai ver que todo o esquema de segurança que protegeu o primeiro-ministro Israel, se abre no momento em que um garoto se aproxima com uma arma e atira daquele que era um dos negociadores dos tratados de ordem. Assim caminha o Oriente Médio. No entanto, ontem, tivemos uma vitória importante. Não subestimem esse passo. Pode ser um pequeno passo para todos nós. Mas é um grande passo para o povo parecido. A transformação da sua condição de entidade observadora em estado observador. Reconhecido por três quartos dos países do mundo e que daqui a pouco vai acender a posição de estado mesmo. E como estado mesmo, será um país ocupado por tropas invasoras estrangeiras. Como país ocupado, o seu povo terá, necessariamente, o direito natural de resistência, pacífica ou armada. Contra a opressão e a seranismo. Portanto, a solução que me parece mais viável nesse momento histórico, é a partilha da palestina histórica que vai do mar Mediterrâneo até o Rio Jordão, em dois estados. O estado de Israel já existe. Se ele quer ter um estado judeu, é problema dele. É muito fácil isso. O governo israelense convoca um plebiscito, ou convoca então, além do plebiscito, um referendo e a população se manifesta. Se ela optar por um estado de Israel judaico e não por um estado de Israel laico, ela vai fazer companhia, mesmo o estado de Israel vai fazer companhia ao Irã, à Arábia Saudita, a esses estados teocráticos que existem no Oriente México. Com relação à Palestina, o estado palestino deve ser fundado, dentro de uma realidade histórica completa, nas terras da Cisjordânia, nos limites de 1967. Na faixa de Gaza e com o capital, em Jerusalém Oriental, chamada pelos áreas de Alcópolis. E esse estado parecido, segundo nós esperamos, deverá ser livre, soberano e democrático. E nele, esperamos também que possam conviver fraternalmente, dentro dos dois estados do mar, judeus, cristãos e muçulmanos. Muito obrigado. Bom, professor Gabriel, ultrapassou o tempo, mas acho que ninguém se queixou por isso, então, não chalei atenção muito, pelo contrário, e agradecemos pela sua intervenção. Eu não sei quem, professor, o Henrique Carreiro gostaria de falar de bom? É, o seu vídeo é um problema de tempo, que agora não estamos falando de tempo. Tá bom, então, a última palavra, mas você é mais jovem, não tem tantos direitos ao trabalho dentro do tempo. Eu não vou ter mais tempo, eu não vou chegar a 10 minutos. Em primeiro lugar, eu acho que a existência de um estado que caracteriza por uma definição racial é inaceitável conforme qualquer pressuposto democrático. Nesse sentido, eu escolho da existência de um estado judeu, mesmo que ele tenha sido objeto de um referendo no qual a maioria da população, assim, da sua fronteira, assim, decida. Porque eu considero que isso viola princípios fundamentais dos direitos humanos e da igualdade, enfim, entre todos os povos. Os judeus não são uma raça, os judeus não são uma etnia, eles são uma religião. Mas se os fundamentalistas judeus querem assumir critérios étnicos para distinguir os direitos de cidadania exclusivamente para aqueles que professam a religião judaica, eles estão não apenas sendo fundamentalistas religiosos, como eles estão sendo racistas da mesma medida em que um estado ariano, proclamado por uma suposta etnia ariana na Europa germânica, também seria absolutamente inaceitável pelas mesmas razões. A origem desse estado é pouco conhecida. A origem do estado de Israel foi, na verdade, uma espécie de manobra imperialista para compensar o ataque que os judeus tinham sofrido na Europa e para desviar uma população de judeus pobres, que era um tremendo revolucionário na Europa, tinha inclusive constituído boa parte das primeiras dos revolucionários socialistas, e eles aproveitaram, enfim, matar dois pobres com uma cajadada só, deslocar essa população pobre e potencialmente revolucionária da Europa e criavam gendarmes nas regiões que detinham já recursos naturais e energéticos e que tinham, enfim, uma série de pobres locais árabes de outras origens que eram, enfim, potenciais rebeldes contra o domínio colonial. O método pelo qual esse estado se implementou foi, em primeiro lugar, uma aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética. Stalin é um dos responsáveis pelo nascimento do estado de Israel. A diplomacia soviética não apenas apoiou incondicionalmente esse projeto sionista, como armou, quem armou as tropas da Haganá foram as armas checas fornecidas por Stalin. Nesse momento, o domínio britânico sobre a Palestina era objeto de um questionamento por parte do sionismo como um método terrorista. O Mike Davis, grande marxista norte-americano, tem um livro que é A História do Carro Bomba. Chama-se o livro O Carro de Buda, um dos recentes livros do Mike Davis. E ele mostra como a invenção do carro bomba foi, em grande parte, uma técnica teonista. O famoso hotel Dean David, em que cerca de 100 pessoas morreram com uma explosão. E vários outros atentados, muitos e a maioria dirigidos contra a população civil palestina, que foi expulsa do seu território na seguinte proporção que são dados que o maior historiador israelense da entesa étnica fornece o Ilan Paté, que merece ser conjuntado, enfim, para quem não conhece na internet as suas obras são fundamentais para esse tema. Havia 600 mil judeus na Palestina, para 900 mil palestinos. Então, a maioria da população étnica do território palestino expulsou a maioria étnica desse território, que eram os árabes palestinos. Com os métodos terroristas que caracterizaram, sobretudo, o exemplo de Deyliassi, uma aldeia inteira chafinada. Esse processo, inclusive, levou a ações terroristas da Irving e dos grupos externos em territórios estrangeiros. Por exemplo, a embaixada britânica em Roma foi alvo de atentados. Em Roma, que mataram uma série de pessoas, inclusive civis. Então, a caracterização de terrorismo que é utilizada hoje contra os resistentes palestinos é não apenas injustificada como é uma verdadeira, enfim, nome língua ao estilo orwelliano, porque o Estado de Israel tem no seu fundamento organizações terroristas e métodos terroristas. Por hoje, cerca de 6 milhões desses 900 mil palestinos que foram expulsos, seus filhos, em grande parte, residem nos territórios ocupados de Gabra e da Jordânia e não exigiam em outros países. Sem falar de cerca de 1 milhão e meio que continua existindo dentro de Israel. Essa população tem, obviamente, o direito ao Estado. Agora, é muito curioso quem decide isso. Não sei se vocês viram, o Cojola mencionou, mas é interessante a gente ressaltar, que foram 9 votos contrários. Estados Unidos, Canadá e República Tcheca. Que põe Israel e os demais todos são Estados oficiais. O Panamá, que foi criado pelos Estados Unidos deliberadamente para a construção posterior do canal, e os Estados Micronésicos. Os Estados Micronésicos merecem uma pequena menção, porque a Ilha Marshall tem 62 mil habitantes e é um dos poucos países do mundo que leva o nome do colonizador, como se nós nos chamássemos Cabralha. As Ilhas Marshall são 29 atóis e 5 ilhas. O mais conhecido dos atóis é o de Biquíno, que deu o nome ao pessoal feminino por causa das explosões nucleares. Ou seja, era o terreno de testes nucleares norte-americanos, e onde hoje existem 62 mil pessoas, que se tornaram o Estado independente em 1979, assinando, em 1986, o Tratado de Livre Associação com os Estados Unidos. A Micronésia, Estados Federados da Micronésia, são 110 mil habitantes em 607 milhas, ao longo de 2.900 quilômetros. Palau, são 20 mil habitantes em 8 ilhas. E Nauru, são 13 mil habitantes em uma única ilha. 13 mil habitantes em uma única ilha, constitui um Estado com um direito de voto pleno na ONU. Nauru é muito curioso porque era uma reserva de fosfato dos mares do Pacífico Sul. O fosfato se esgotou e ela se tornou um paraíso fiscal da máscara russa dos anos 90. O PIB de Nauru é 30 milhões de dólares. Nos anos 90, eles chegaram a detenhar ativos financeiros 90 bilhões de dólares, que foram depositados pela vaga russa. Estava tão escandaloso que o próprio sistema financeiro internacional conheceu esse país fiscal proibindo esse tipo de atividade de lavagem de dinheiro. Os fosfatos, em acabar, o que eles fizeram? Assinaram um acordo no ano 2000 com a Austrália para a construção de um centro de detenção provisória de solicitantes de asilo na Austrália. Ou seja, todos os assegãos, iraquianos e vietnamitas que chegam na Austrália são levados para Nauru e ficam lá prisioneiros. Então, em Nauru, são 13 mil habitantes que são quase carcereiros dos imigrantes clandestinos da Austrália. O último dado curioso é que é o país do mundo que tem o maior índice de massa corporal. Ou seja, o maior índice de obesidade no planeta. Bom, isso é um estado hipotiógico. Mas o estado de São Paulo tem uns 13 mil habitantes. Os prédios em São Paulo tem mais de 13 mil habitantes. O Copano tem mais de 13 mil habitantes, possivelmente. É um estado soberano, com condições de votar na ONU se um outro estado tem 3 milhões de pessoas sem o direito ou não de existência. Então, a ONU é coalhada desse tipo de anomalia neocolonial criada pela expansão imperial norte-americana. Micronésia, Falaus, São Paulo, São Paulo, assim como o Panamá que serve simplesmente para reterrizar o domínio norte-americano. Por último, e para concluir, infelizmente o Espinosa teve que se retirar, mas eu não poderia deixar de mencionar a questão que ele falou em relação a FIA. Me parece que é inadmissível considerar que a FIA está sendo objeto de uma agressão imperialista. O que existe na FIA é um levante popular na esteira da primavera árabe contra uma das ditaduras mais terríveis do Oriente Médio, uma ditadura que, diga-se de passagem, matou mais árabes do que Israel. Tanto no massacre de Rama em 1981, quando Sadat, o líder que sucedeu a Nasser no Egito, assina os acordos de tanto tempo, são os acordos de traição em relação às edificações históricas da Palestina, e por essa razão, em 1981, Sadat é assassinado pela sua própria guarda, que era, enfim, infiltrada pelos membros da hermandade muçulmana. Na FIA, a hermandade muçulmana, que também existia e é correlata à do Egito, tentou um levante contra Assad e foi deprimida com o massacre de Rama. Foram 20 mil mortos em 1981. Desde então, a FIA é a fronteira mais segura de Israel. Nunca houve nenhum problema na fronteira FIA do Golã. O Íbano, sim, a Gaza, até mesmo a Jordânia. A FIA é um dos pilares da estabilidade de Israel. A Revolução em FIA, que está em curso, e felizmente parece que agora entrando na reta final, porque ontem foi suspensa a intermédica do governo e o aeroporto de Damasco já estava tomado pelos rebeldes, a Revolução em FIA vai criar problemas para Israel. Assad era um cúmplice do imperialismo que mantinha, assim como outros ditadores de remoto passado nacionalista, mantinha hoje não apenas cárceres secretos, tanto o Cadáfro na Líbia como o Assad na FIA faziam isso, como mantinha uma política de salvaguarda do Estado israelense. Então, é inadmissível considerar que o que ocorre na FIA possa, enfim, ser chamado de uma agressão imperialista. Existe uma revolução popular que vai, provavelmente, extremamente ser vitoriosa nos próximos tempos, e isso certamente vai abrir o caminho para a verdadeira via da realização das reivindicações palestinas, que além da solidariedade internacional, é a mobilização do próprio povo palestino, que tem hoje, em um dos seus maiores obstáculos, a administração do Abate. A primavera palestina foi proibida pelo governo palestino. Quando começou no Egito, quando começou no Iêmen, quando começou em todos os outros países, houve, por parte tanto da Fatah como do Hamas, proibição de manifestações no território palestino, porque eles tinham medo da contaminação da primavera árabe, que vai chegar inevitavelmente à palestina na forma da terceira intifada. É a rebelião do próprio povo palestino, lutando contra as suas direções colaboracionistas, como é o caso da direção da autoridade palestina, e contra direções fundamentalistas, antidemocráticas, como é o caso da direção do Hamas, que vai permitir a abertura de uma perspectiva impositiva e de conquista, não apenas de um reconhecimento de uma parcela da palestina como sendo um Estado relativamente sem qualquer tipo de autonomia e soberania, mas o que precisa se convencer o próprio povo israelense da necessidade de se vencer os fundamentalistas da extrema-direita do Icud e de todos os seus aliados. Cabe lembrar, como última afirmação, e eu encerro com essa, que a resposta atual do Atá e a Gabra responde não apenas à eleição do Obama e à nova eleição que se aproxima em Israel, mas, fundamentalmente, ao maior levante social da história do Estado israelense, que foi o levante dos indignados, que acamparam em Tel Aviv, na mesma dinâmica da Praça Tarril, da Poeta do Sol, repetindo que a juventude israelense não aceita mais a política pericista e fundamentalista e racista do atual governo. Então, há um elemento de desconforto e mesmo de insatisfação já aberta dentro de Israel, por parte de vários setores da classe trabalhadora e da juventude, chegaram, inclusive, a uma série de imolações. Foram quase uma dezena de pessoas que tiveram fogo no próprio corpo, seguindo o exemplo da Turíncia, quando se começou a primavera árabe com o Mohamed Boazizi. Então, em Israel, não existe apenas a homogeneidade do sionismo racista. Há um profundo movimento social impulso que tem que se encontrar com a mobilização da entidade palestina e com a rebelião árabe acolhendo a Revolução Síria para que possam realmente um novo modelo democrático que seja uma saída para os povos da região. Obrigada. 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 Como não pode ir a deixar de ser uma vez acadêmico, este ato está sendo também um debate acerca do que está acontecendo aí e é bom que assim, sei lá. Porque unanimidades e homogeneidades... Homogeneidades são chatas e unanimidades lideram são burbas, como disse o escritor. Brantileiro Brantileiro Isso não é verdade Isso não é verdade Então, professores Espinoza e Conselhos de Branca e Chota Quirana já explicaram por que o professor Chico Milhaia vai esclarecer e a professora nós fizemos esse ato, como vocês sabem de maneira bastante improvisada, certo? A professora Cinta de Autor que estava anunciada acaba de chegar e estou convidando ela para fazer parte da mesa. Eu penso que ela pode ser encoradada com um aplauso sobre todos Então, professor, tem microfone eu toquei um compromisso acadêmico tem aula agora, então eu queria pedir desculpas a vocês, pedir desculpas a Almeida também, agradecer Bom, nós temos na mesa e só que vocês que terminassem porque como um ato simpônico não pensou assim, é um militante brasileiro que de origem judia certo? não é? vocês chamam Axel Dunn por quê? não, mais ou menos de origem judia certo? e temos... desde dentro do histórico como você viu que é Pavel Axel Dunn certo? companheiro de luta de Lenin, de Trotsky e tantas outras pessoas que eles aqui já participaram e antes de termos de ser mais ou menos de origem árabe certo? então temos uma pessoa mais ou menos de origem judia e outra pessoa mais ou menos de origem árabe então gostaria que eles falassem no final certo? então estou cedendo a palavra no imediato ao professor Marco Silva do Departamento do Estado eu sou de origem não adesivo então eu em primeiro lugar quero expressar a minha grande evolução para este ato eu penso que é um ato de poder em relação ao seu tema e em relação também ao seu acontecimento neste lugar a Universidade de São Paulo o prédio de historiografia e o arquiteto de história às vezes nós nos comportamos como um dos que estes fora do mundo do mundo palpável onde os seres humanos vivem, morrem e eles são objetos assassinados portanto esse ato a meu ver é um significado muito especial é muito importante que ele aconteça é muito importante que atos semelhantes se repitam contra violência e injustiça que ocorrem pelo mundo da sorte a minha falta de caráter é emotivo é tem grande admiração pelas análises que os jovens tiveram mas eu quero evocar algumas delas pessoais sobre esse universo que nós estamos tratando e a primeira delas é uma obra de um artista cujo nome eu não guardei é um artista palestino que foi exposta em uma vina ao São Paulo há cerca de 10 anos atrás essa obra era um tecido um tecido com padrão de estampa palestino desfiado era um tecido exposto aberto, desfiado e ao lado dele páginas de bibliotecas definindo o que eram palestinos muitas dessas páginas eram francamente racistas, eram francamente violentas contra a identidade palestina se caracterizando como um povo inferior em relação aos seus povos deve ser claramente deve ser era um enciclopédio inglês francês era muito impressionante essa obra porque nós estávamos diante da delicadeza do tecido e da estampa e da violência dessas definições e afinal de contas correm paralela com a descrição dessa cenagem de milhares de pessoas há tantas décadas há tantas décadas uma das minhas leituras mais antigas na verdade anterior anterior ao meu ingresso no curso de história nesta faculdade foi um livro do Isaac Deutscher que contou um ensaio chamado O Judeu no Judeu me impressionou muito e ao meu ver aliás foi um fator importante para escolher e estudar história foram este livro um ensaio do Isaac Deutscher e um livro organizado por Bertrand Dossel chamado Crime de Guerra no Vietnam eu li esses dois livros assim na adolescência e eles me impressionaram muito me motivaram muito a estudar história o livro de Deutscher tem uma descrição impressionante do movimento sobre a criação do Estado de Israel através de uma metáfora um judeu jogado pela janela de um trem na rua cai sobre um palestino e começa a estancar o palestino sobre o qual ele cai essa metáfora me impressionou profundamente essa metáfora do Isaac Deutscher eu estive eu estive uma vez eu participando de um congresso na sociedade dos americanistas eu fui falar sobre árabes judeus em ensaios em Câmara Gascudo ele estuda a presença dessas tradições na formação na formação no Brasil na cultura brasileira e essa experiência foi importante para mim na ordem pelo conteúdo da minha comunicação nesse congresso depois eu organizei um dicionário crítico a respeito da obra desse autor da Mare Cascudo mas também pelo fato de conhecer Israel era a primeira vez que eu ia para o que eu considerava o Oriente eu entendo que entendi quando eu ia entender Israel como parte do Oriente e estão em Israel eu cheguei antes do congresso fiquei mais alguns dias depois do congresso uma coisa me chamou a atenção e eu tinha medo de falar isso em Israel eu via os judeus e os palestinos comiam pratos judeus e pratos palestinos via tantos ou via tantos e via tantos de judeus e palestinos e achava tudo uma impressão parecida exageradamente parecida a comida era muito igual era muito igual os pratos judaicos eram muito parecidos com os pratos palestinos e essa impressão foi reforçada em mim quando estive há dois anos atrás no Líbano no Líbano no Líbano são comidas imparecidas cantos parecidos e isso é muito importante em termos pessoais mas eu penso que nós somos habituados a pensar sobre esse tema de uma maneira que finda priorizando políticas de Estado às vezes nós pensamos sobre o Líbano através do Estado de Israel e a meu ver uma coisa não se confunde com a outra a população israelita não se confunde com a política do Estado de Israel e o que o colega acabou de falar sobre manifestações de insatisfação discordante em relação à política de Estado de Israel feita por manifestantes de Estado de Israel é muito importante isso não há uma unanimidade em Israel também não há unanimidade em relação à política portanto eu penso que nossa manifestação hoje é uma manifestação pela justiça pela vida que está em evolução vidas humanas que está em evolução vidas humanas é uma manifestação pela justiça pelo direito à identidade pelo direito à territorialidade pelo direito à territorialidade e pelo direito a que as diferenças convivam no congresso que eu participei em Tel Aviv era uma universidade na Universidade de Tel Aviv claro que as universidades não são iguais ao resto do território de cada país nas universidades certas certos convívos certas certas manifestações e reconhecimento de resistência eu conheci estudantes que eram palestinos na Universidade de Tel Aviv e eles falavam dentro da universidade eles se moviam e viviam absolutamente de uma maneira normal da maneira normal com os colegas e não eram palestinos os colegas não eram palestinos mas são territórios muito próprios da universidade é até um certo privilégio da universidade digamos assim a garantia desses convites é importante que a universidade não fique fechada é importante que esses privilégios sejam do mundo inteiro de todos os que são o direito a existência o direito muito obrigado é prometido a palavra a Ibal e ao José Reis no final então estou convidando a professora Gilda Yokoi que é do Departamento de História e do Instituto de Universidade que é do Departamento de História da Universidade da URSS e do Departamento de História da Universidade da Universidade da Universidade de Lisboa O online, estava o professor Zé Brasileiro comigo, não pude chegar até agora, peço desculpas, mas quero dizer que tenho a maior alegria em estar aqui no evento como esse, feito neste auditório, porque nós devemos há bastante tempo uma manifestação clara e objetiva sobre a democracia mundial e sobre o não-massaque das pessoas. Eu estive em Israel, em Jerusalém, especialmente, em 1993, no seminário da organização de Guadalupe Americanos, da Universidade Hebrária de Jerusalém, e foi uma coisa muito incrível, porque no amanhã nós acordamos e tinha a cidade sala todinha fechada com tajas pretas inscritas em Hebraico. E eu e o meu amigo José Carlos, que estávamos juntos, recebemos, queríamos fazer o que estava acontecendo. Ninguém nos dizia o que estava acontecendo. Quando alguém traduziu os inscritos, era assim, não cederemos nenhum milímetro de território ao país. Nos pareciam que nós tínhamos visto morando no meio do deserto sem nenhuma tenda na cabeça. Nos que nós víamos na cidade velha, antigos comerciantes convivendo com os judeus e fazendo conversas e negociações, a gente percebeu que era realmente um momento de compreender que estávamos vivendo em algum lugar chamado Nova Esparta. A violência imensa, imensa, os ataques imensos, uma sociedade em guerra, onde a juventude, muito precocemente, levada ao serviço militar, permanece por três anos, armada o tempo inteiro, construindo alguma coisa que é a destruição do si próprio, é a destruição dos jovens, é a destruição da vida, é a destruição de um tempo da história onde compartilharam e viveram situações muito unidas e juntas. Foram 400 anos de convivência para um apartamento de uma forma tão radical e tão estúpida, no momento em que terminava a Segunda Guerra Mundial e era a hora de pensar como resolver o problema do holocausto e da infalação dos judeus no tempo. Desde o primeiro momento, esse território já foi considerado um movimento de usurpação, porque ao invés de simultaneamente Estado palestino e Estado judeu se constituírem, os palestinos foram lucidriados e traídos e desde então é um contínuo de guerra, porque do meu ponto de vista, escrevi isso, na minha tese de docência, está publicado, né? Israel se viciou desde o primeiro momento no seu parlamento a expansão soviética durante a guerra. E hoje faz parte de um termómetro da guerra internacional onde o Império Americano, associado com os seus aliados, tenta impor ao mundo uma única direção. Mas que nós já podemos iniciar sobre isso, lembrando de Eduardo Saíde, que é um homem que discutiu muito profundamente o que significa ser ocidente quando o Ocidente cria a imagem do Oriente como a negação da cultura, da democracia, da racionalidade e do afeto. Essa representação é uma representação absolutamente equivocada, é uma construção ideológica negativa e que nós temos o dever de questionar e de nos posicionar em defesa da liberdade de povo. Em qualquer momento temos que dizer que a liberdade dos povos é fundamental, que não existe nenhum lugar do mundo onde há homogeneidade de todos a uma única situação, porque somos diversos, temos culturas, relações, histórias diversas. Não é verdade que o povo palestino é terrorista e não é verdade que o povo de Israel se confunde com a política do Estado de Israel. Então nós temos que saber capturar os todos que estão lutando por uma solução efetiva para esse conflito, porque enquanto tiver em algum lugar do mundo um povo submetido, não há democracia, não há paz e não há possibilidade de sobreviver. Por isso a minha posição aqui nos divulga. Obrigada. Bom, muito bem, espero lembrar inclusive de passada que aqui na USP, graças a iniciativa de uma gestão precedente na Faculdade de Filosofia, o programa nosso foi um programa de programação em literatura árabe e hebraica, que foi o único, certo? E vou ceder a palavra, não sei, a UIMAM, em primeiro lugar, certo? Como prometido. Depois do social reço, o professor Marcos Silva também tinha um compromisso acadêmico urgente, teve que ser retirada, pediu disculpas e deixou saudações cálulas. Bom, eu fiz uma coleção aqui, eu não sou José, eu não sou José, começa pelo fato do meu piso estar inteiro, sou sacocitada, faça pelo fato de eu ser um militante comunista e, como tal, eu tenho uma atuação desde muito jovem dentro de uma família de comunistas. meu pai, um nordestino, filho de uma mulher do Craco, Ceará, e de um pernambucano de Exu, e a minha mãe, filha de imigrantes russos, que vieram fugidos dos pogroms, tiveram nós de filhos, nenhum deles seguiu a religião judaica. Me criei, ouvindo a minha mãe falar absurdos, como três milhões foram poucos, e ela odiava a colônia judaica. E eu via ela também falar uma frase que eu hoje ouço, espantado, o Henrique falar aqui, ele que conhecia, ele era toda a convergência, ele virou, não era, não era, falava uma equipe, andava com capotão, considerativo, e ele dizia, se tivesse sol ou frio, e ele diz hoje aqui, uma frase do Stalin, que judeu não é, que a minha mãe falava, eu me criei, judeu não é um povo, não é uma raça, não é nem mesmo uma religião, é uma seita, uma frase do Stalin, também os ouvidos, os superfactos, o Henrique fala essa frase hoje aqui, eu achei sensacional. Mas, o fato de eu ser um militante comunista, me leva, obviamente, a lutar contra a ditadura, me leva à prisão. E lá, a Matias, também militante comunista, uma tia chamada Anitta Axel Rui, ela, entre outras coisas, foi presa junto com a Rihuela, aqui em São Paulo, teve uma casa de detenção, que era depois vir o presidente de Tiradentes, ela, em supremo esforço para me salvar, porque eu passei quase três anos em cana, e não fui sequer processado, eu fui errando, ao qual o namoro de jovem hoje, eu fiquei ficando. E ela, em supremo desespero para me salvar, ela procura a embaixada de Israel, e pede-lhe, vamos salvar, vamos tirar o cara daqui e tal. E a resposta que demorou, veio um dia, em dezembro. Ele é comunista, fique preso. Então, isso daí, para mim, vai ser acrescido, com mais clareza, quando eu fui convidado a uma reunião na Hebraica, para discutir com a comunidade judaica, sobre a questão de exumar o corpo de Ara e Abelberto, um dia que foi colocada dentro daquelas esquisitistas religiosas, na área de suicidas, que é uma área vergonhosa para os judeus dentro do cemitério. E os judeus não queriam tirar de lá, quando foi reconhecido que ela foi espacinada e não se suicidou, queriam tirá-la de lá. Mas outra esquisitice bíblica dizia que o corpo não poderia ser profanado, não poderia ser tirado ali. E aí há um debate, e há uma acusação por parte da comunidade, na parte dos esquerdistas judeus, e que diziam para aquelas pessoas que estavam ali defendendo a resumação, diziam, quando vocês eram jovens, vocês esqueceram que eram judeus e se assumiam como comunistas. Hoje vocês lembram que está fazendo a resumação. Era esse o argumento. Então, eu estou falando isso pelo seguinte, A gente não pode, em posse alguma, esquecer que essa acusação que foi feita a mim aqui de ser judeu é por causa do fato da minha mãe ser de origem judaica. E tem aquele primeiro preconceito bíblico, que eu não lembro, nunca sei, quando eu li a bíblia, quando eu estava preso. Então, não é uma coisa que me traga muito facilmente a lembrança. que eu acho que o Abraão, se não me engano, tem duas filhas, dois filhos, um com a escrava, que é a árabe, e a outra com a própria sárabe. Daniel, você que me ajuda nessa hora, é isso? O H, ele tem uma ela. Isso. O H, ele tem uma ela. Isso. Isso, que vai dar origem a essa coisa preconceituosa de que a filha, o filho, o legítimo, é com a mulher. E a escrava, o que é H, ela é ilegítima. Isso vai ser o povo águia. Isso vai dar as duas vertentes feministas. Isso daí, para mim, não quer dizer porra de ontem. Isso não quer dizer nada. Agora, o fato aqui, é lógico que eu me criei num ambiente comunista. Portanto, materialista. Ou ateu, como queira. e eu vejo as coisas do ponto de vista, obviamente, de militante. Eu acho que a gente tem todas as constatações, todas as observações que podem ser feitas para explicar Israel, mas a gente não pode esquecer que Israel, com certeza, é um centro de conspiração contra o mundo árabe, contra o terceiro mundo, na realidade. Se você tentar definir Israel, só tem um tipo de definição. É um Estado deocrático, porque é guiado pela religião judaica. É um Estado ditatorial, porque lá quem manda são eles, e não tem nenhum tipo de democracia para os árabes que ali moram. e é, com certeza, um Estado segregacionista. Então, quando você fala em Gaza, você está falando numa repetição. Pode ser uma explicação psicanalística, mas é só uma explicação. E Gaza é a reprodução do gueto de Varsó, ou de qualquer outro gueto. Agora, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Nós, que vivemos o período da Guerra do Vietnã, nós vimos o povo vietnamita lutar bravamente contra vários impérios. Lutou contra o Japão, contra a França, contra os Estados Unidos, contra a própria China, que invadiu, e nunca desistiu, nunca dergou, nunca sucumbiu. O mais que os Estados Unidos tivessem feito um arraso com bombas de napalm, bombas com a... os esfoliantes para tentar sumir com a vegetação para poder localizar os guerreiros, não conseguiram derrotar. E o Vietnã foi dentro do rosto. Nós temos a Palestina ocupada. A constatação de que existe um Estado lá, que é Israel, para se observar em termos de o que se fazer politicamente, ignorar, simplesmente, ou, como diria JJ Posada, expulsá-los da ponta dessa, também não é uma solução. Nós temos que encontrar uma solução que seja politicamente correta, viável, que a gente possa respeitar. Eu suspeito muito dessa ideia de que dentro de Israel possa ter uma identificação de alguma forma com a entifada, que possa ter alguma proximidade em algum momento, num ponto futuro em que as paralelas se encontram, de que o povo judeu vá fazer algum tipo de aliança com o povo árabe. Porque a essência desse povo judeu é que ele é o povo escolhido. Ele estuda a Bíblia para receber Deus quando vier, quando vier o Messias. Então, essa arrogância histórica, religiosa, eu duvido que tenha um mínimo de bom senso em pensar que pode se compor com o povo árabe, com o povo palestino. Acho muito provável que aquilo ali perdure muito tempo, obviamente, mas eu acho que não vão destruir o povo palestino. Acho que o povo palestino culturalmente, inclusive, é mais destacado dentro do mundo árabe. Esse talvez seja o grande medo, mas eu acho que a solução lá não passa por lá, inclusive. Passa por uma grande mobilização anti-imperialista, porque o que tem o imperialismo, principalmente americano, com vistas a Israel, é exatamente essa base territorial e enclave para causar uma dissidência dentro do mundo árabe e permitir que eles façam a política de retaliação, inclusive, separando os territórios, criando a ideia de que é uma guerra religiosa, a ideia de jihad, por exemplo. O jihad não é guerra santa, é mentira, que foi importa para poder transformar aquilo numa guerra santa. Jihad quer dizer esforço, quer dizer empenho, quer dizer empenho, que é o jihad islâmico, que é exatamente o empenho islâmico para poder se defender. Jihad palestino quer dizer também isso, o empenho de se defender. E é transformado em uma guerra religiosa, como na Irlanda foi transformado num confronto entre católicos e protestantes. Lá agora é transformado numa guerra santa islâmica versus os pobres dos judeus que foram mortos na Segunda Guerra e seus descendentes estão lá. Quando a gente sabe que foram seis milhões e foram mortos também quantos comunistas foram mortos ali, quantos figanos foram mortos, quantos homossexuais, quantos deficientes foram mortos pela insanidade nazista. Então não dá para a gente poder achar que tem morto de primeira e de segunda classe. Então eu não vejo legitimidade alguma nesse tipo de argumento. Então para mim não existe esse problema. o que existe é aquilo é uma base de ocupação, uma base de dissidência para poder causar frisânia, para poder manter a dominação mais presente. Por causa da minha militância comunista, por causa da minha compreensão, eu gostaria muito que tivesse aqui algum judeu para fazer a defesa para a gente ter um debate. Não a gente ter só o nosso lado defendendo a causa palestina. Mas eu acho que a gente tem que ser claro que não basta a gente ficar indignado. Eu não me emociono muito com essa primavera árabe, eu acho que tem muita coisa ali que não é o que eu quero. Mas eu tenho que manter a minha indignação com relação ao que fazem com os palestinos. Tenho que manter a indignação com o que fazem com o povo árabe de modo geral. O povo iraniano é fachado como um Estado teocrático e o que nós temos de Israel? Então esse tipo de propaganda não me comode. O que me comode é que a libertação do povo palestino é uma causa justa. Nós temos que estar juntos. Nós não podemos aceitar a impunhação midiática que tem em que tudo se justifica. Israel se defende e os palestinos atacam. Que diálogo de ataque é esse se é seguido do assassinato de um dirigente? O ataque ao dirigente não é considerado um assassinato. É considerado simplesmente uma ação de defesa. Isso daí chama-se fascismo. Isso daí para mim não tem outro nome. Então eu acho que a gente tem que ter a capacidade de indignação preservada e a gente unir forças para defender essa causa. Seja você um trotskista que sem querer estirar a estágia ou seja um militante de qualquer natureza da causa progressista a gente tem que estar juntos para fazer a defesa da causa palestina da causa árabe para que a gente tenha a certeza que a gente tem que manter aqueles povos em seus locais e que não aceite em hipótese alguma as agressões imperialistas mas agressões motivadas por uma suposta motivação religiosa. Eu não tenho religião portanto por isso eu acho que o que nós temos que ver é do ponto de vista político. e como nós ficamos ao lado do povo guiatmanista e tinha toda a justiça em se defender de armas na mão nós defendemos também a causa palestina. Os companheiros da Frente Democrática de Libertação da Palestina dos companheiros da Frente de Libertação da Palestina Jorge Ravash e outros do próprio Arafat que era da Al-Satá que formava a ONP hoje são os que defendem uma solução política porque eles não querem se igualar a essa insanidade de guerras religiosas porque a minha religião é melhor que a sua então eu te mato isso não existe quando você tem política. Eu acho que a gente tem que resgatar exatamente esse conteúdo político para a gente poder fazer a defesa da causa palestina e outras bases e não baseado em noticiários de imprensa que é obviamente uma imprensa manipulada. Espero que lhe dava uma contribuição. Muito obrigado. Vou fechar o ato e dou a palavra ao José Lula. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Eu agradeço o convite. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa mesa aliviado pela presença da professora Dabril não apenas pela competência dela mas que ele estava com o clube do Bolinha. Então eu acho que o Ivan pode ver uma explicação grave para nós eu não entendi alguma coisa que eu ia responder o que é um paletó conspirativo eu dou a expressão de que usava um paletó conspirativo eu queria ter uma definição um capote conspirativo o paletó o paletó o capote conspirativo tinha duas figuras da equipe que era o folclore o Henrique e o outro que era o Paulinho o que era o não era o Paulinho que era o eu 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 acrito a apresentação feita pelo Pojola de que Eu falo aqui como um árabe, mas apenas no sentido. Se eu estivesse na Alemanha no ano 30, eu faria questão de falar como um jubeu. Se eu estivesse em Palmares, eu faria questão de falar como um negro. Nesse sentido, sim, eu falo como um árabe. Porque eu acho que o que está acontecendo na Palestina hoje é uma coisa extremamente grave, muito grave, mesmo, não apenas por aquilo que está acontecendo na Palestina. Não porque morreram dezenas ou centenas de crianças, mulheres, não apenas pelas dimensões da destruição local da Palestina. Mas por aquilo que representa hoje a Palestina, do ponto de vista, de algo que eu chamo ameaça de cisão, divisão brutal da humanidade. E eu vou começar a falar disso agora, com alguns exemplos, para tornar mais claro isso que eu estou falando. Alguns alunos meus, Ana Kuk, vieram conversar comigo sobre a Malala. Essa menina que, com 13 anos, criou um blog, lá no Paquistão, na região do Peixar o Arco, um blog defendendo os direitos das mulheres, das modos de estudarem, etc. Ela foi entrevistada pela BBC, pelo New York Times, virou uma espécie de celebridade. E aí um cara de taleguano, recentemente, deu um tiro na cabeça dela. A menina sobreviveu por pouco, ela está sendo agora tratada no hospital em Londres. E todo mundo sabe quem é a Malala. Então eu pergunto quem é a Malala, todo mundo sabe quem é a Malala. Até aí tudo bem. Eu também acho que a gente é defendida. Nós temos que repudiar a ação do cara do taleguano, que é aquilo nela. Também acho que foi um horror. Tudo isso. Qual é o problema? O problema é que na mesma região onde vive a Malala, um sujeito chamado Barack Obama, enviou milhares de missões de voos não pilotados, chamado drones, e nessas milhares de missões, pelo menos 800 crianças foram assassinadas. Mais 1.200 mulheres foram assassinadas. Quem sabe disso? Então a pergunta que eu falo é a seguinte, por que a Malala tem a visibilidade que ela tem e duas mil mulheres e crianças que foram assassinadas, ninguém sabe que elas foram assassinadas. Por quê? Por uma única razão. Porque a Malala compartilha de valores supostamente ocidentais. Então ela se distancia do Islã e como ela professa valores ocidentais, ela ganha visibilidade. O que é que está com essa porra desse rádio ligado? Por favor. O que está acontecendo aqui? O que é que esse rádio está ligado? Porra. Então é muito grave isso. Porque os islãs podem ser assassinados. Há um milhares. Ninguém se importa. Esse assunto não foi tema de campanha eleitoral nos Estados Unidos. Um jornalista da revista Time chegou a dizer o seguinte, é, existe esse problema da morte, existe esse problema da morte de crianças e mulheres. Mas a pergunta que eu faço é, a gente escreveu isso duas semanas atrás na revista Time, no final das contas, a pergunta que eu faço é, quem é que vai morrer? Os nossos filhos ou os filhos deles? querendo dizer que havia uma opção ou se matam nossos filhos ou os filhos deles? E tudo bem morrer os filhos deles. Na semana passada, saiu um artigo com o sujeito chamado Guilherme Charon, que acontece de ser filho do Ariel Charon, que demonstra que o câncer também produz metástases e genealógicos. E o Guilherme Charon escreveu no Jerusalem Post no dia 19 de novembro a seguinte frase, os Estados Unidos não se detiveram diante de Hiroshima nem diante de Nagasaki. Nós não temos que nos deter diante de Gaza. Ele escreveu isso. Ele falou que nós temos que destruir completamente Gaza, transformar aquilo em um amontoado de ruínas e aí então os falecidos não são obrigados a pedir um cessar fogo. Agora, o que me passa não é que deve aumentar o que eu escrevi isso. Ele teve uma educação de berço que produziu isso. Ariel Charon. Ariel Charon foi o cara que produziu um massacre de Sábio e Chatila e em 82 um tribunal de violência o considerou inimputável, incapaz de exercer qualquer cargo de mando porque era um tarado moral. Claro que ele foi defendido pelo Menard Beg, ele perdeu a pasta que ele tinha naquela época com o ministro da defesa continuou sem ministro sem pasta nenhuma mas ele foi condenado. A população em Itababir, 500 mil em Itababir se manifestaram contra o massacre de Sábio Chatil e contra Ariel Charon. Bom, esse moleque é filho do rapaz do filho do Ariel Charon. Então não me planta que ele tem escrito isso. O que me planta é que o cara escreve isso e não produz escândalo nenhum. Isso não é objeto de escândalo. Querer transformar Gaza numa nova Hiroshima isso não é objeto de escândalo. então isso me faz o seguinte e me introduz a seguinte questão. Será que em algum momento a opinião pública mundial está mesmo vendo os palestinos? Ou será que os palestinos se tornaram um conceito abstracto e invisível? Nós estamos tratando de uma população invisível. Assim como as duas mil mulheres e crianças assassinadas pelos drones do Barack Obama se tornaram uma população invisível. Mas o problema é muito mais profundo porque eu pergunto a quem nessa sala aqui? Quantos nessa sala olharam para aqueles que estão na Cracolândia hoje? Olharam para aqueles que estão na Cracolândia hoje? Ou será que os negros da Cracolândia também se transformaram num conceito invisível? Sobre o qual nós discutimos? Abordamos o ponto de isso estatístico? Mencionamos o problema mas e a humanidade desses caras? Quem olhou para a humanidade deles? Onde esses caras estão? E os dois milhões desecháveis os descartáveis que foram deslocados da Colômbia das florestas da Colômbia pela guerra do narcotráfico pelas milícias e por aqueles que os expulsaram das matas da Colômbia para voltar às favelas das grandes cidades colombianas e instituíram um novo latifúndio na Colômbia? Quem é que olha para a humanidade nessa gente? Ou eles também não se tornaram invisíveis? Portanto, eu acho que o que nós estamos tratando aqui na questão da palestina especificamente é o problema concentrado concentrado de que para uma parte da humanidade invisível a parte abastada a parte que tem dinheiro outra parte da humanidade tem que ser erradicada tem que se tornar invisível quando é isso que significa o cara da ONU chegar no começo do ano e falar há um bilhão de pessoas passando fome no planeta Terra um bilhão de famintos no planeta Terra isso é absolutamente aceitável por qualquer padrão moral eu não sei se alguém aqui nessa sala chegou perto de alguém faminto eu já uma pessoa passando fome é assim ela começa a perder as carnes o olho começa a querer soltar da órbita o lábio apodrece a língua apodrece os dentes caem ela começa a exalar um cheiro de morte tem um bilhão de seres humanos hoje vivendo nessas condições quem enxerga essa pessoa? quem enxerga essa pessoa? e aí a questão da palestina revela que todo um povo por causa da sua crença é condenado à inisibilidade e quando os palestinos reagem ou melhor quando os islâmicos reagem porque algum me desculpe a expressão mas não encontro outro filho de uma puta resolve fazer um vídeo pra zombar do profeta da religião dele quando os palestinos os islâmicos reagem quem são os seus válidos? os islâmicos nós ignoramos vocês nós humilhamos vocês nós matamos as suas mulheres nós matamos as suas crianças nós ocupamos os seus territórios nós ofendemos a boa religião e não reaja porque senão você é o seu válido e aí clave a quem ensinava o povo islâmico que é a democracia a nós os islâmicos não ou judeus é brincadeira é brincadeira agora o que eu chamo a atenção e eu quero concluir por aqui é que a nossa responsabilidade moral a nossa responsabilidade política ela não se detém apenas ao fato de que a gente tem que ser mesmo solidário ao povo palestino tem momento mas eu estou me referindo aos palestinos da Cacolândia também eu estou me referindo aos palestinos de Pieninho eu estou me referindo aos palestinos que estão sendo expulsos da favela para os incêndios é porque a especulação imobiliária se não determina e a imprensa numa manobra sórdida atribuiu o último grande incêndio a uma briga entre travestis juntando aquilo que o Foucault muito sabiamente denunciava como os travestis como os leprosos da sociedade contemporânea os leprosos estão atendendo na favela pior os leprosos negros pareceram do genocídio é portanto eu acho que a questão é gravíssima porque nós estamos nós estamos numa situação de cisão da humanidade em que uma parte da humanidade para manter os privilégios das suas precarias tem que ignorar a imensa humanidade e isso produz aquilo que aquele pateta ali em posteiro canário chamado Samuel Hunt inspirado por outro em posteiro canário chamado Bernardo Lewis qualificava como choque de civilizações eles estão produzindo choque de civilizações eles estão criando choque de civilizações a serviço de um extermínio para manter em funcionamento um determinado sistema econômico que agoniza e está levando a humanidade inteira junto com a sua agonia é isso que é Palestina hoje muito obrigado aplausos 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 eu não me juro que ele está falando em um lugar do rádio mas ele diz eu ouvi o rádio eu não estou não eu achei que era alguém ouvindo alguma coisa no rádio mas ele está nervoso não tem problema não tem problema vou aproveitar se alguém achar um vaso de malboro por aí é assim e tem outro vaso bom quem esteve aqui pode contar aos que não estiveram aqui que não sabem o que perder eu quero agradecer a todos eu sou favorável isto é um macho certo? se a gente quer falar se a gente quer se manifestar obviamente os demócratas não tem nada eu gostaria que não gostaria que este ato que tinha o propósito nobre de o manifestar contra a decisão da Palestina e o favor da causa da Palestina terminasse como esta transambleia certo? que também ante o instituto com todo o público e finalmente quatro pessoas três de um lado e quatro do outro discutindo que isto é reformar o mundo certo? o que não é isso que nós queremos mais vamos embora todos juntos nós temos que nos discutir que o único tem que ser o único claro exatamente então na outra vez quando convocamos aquele ato em 2006 nós terminamos uma passeata temos um número muito maior não nos vamos terminando uma passeata mas este debate ou este ato demonstra que com relação a este conflito e a outros as universidades não estão preenchendo o papel que deve que convoca debates sobre asuntos muito mais intrascendentes e que em particular a Faculdade de Filosofia sobre o problema do Oriente Medio e sobre a questão palestina em particular deveria discutir deveria discutir a público certo? e nós comprometemos nosso esforço para que se possível em 2013 nós passamos um debate e se judeus ou não judeus que defendem Israel certo? que defendem essa política de Israel possam também falar certo? e possam ser discutidos e que a universidade preencha o papel certo? que no outro momento preencheu o iluminismo e preencheu o marxismo etc. por o dedo na pedida doa doa a quem por porque nós estamos aqui para sermos simpáticos mas para discutirmos os problemas de público certo? e para que cada um se formasse a opinião se extraís o professor está me lembrando que ele fez ah gostaria de ler não? transformar isto numa moção neste momento bom todo mundo leu não sei se todo mundo o leu o problema que está aí eu não estaria favorável transformar isto agora numa moção mas sim a fechamos porque porque abriria divergências não no sentido de favor da política de discussão israel se não no sentido de como defender a causa valentina hoje através de que política etc eu acho que o papel da universidade que é ser isso abrir a discussão aqui se expressaram posições divergentes e pode haver posições mais divergentes ainda nós nos comprometemos gostaria que toda esta mesa se comprometece a organizar um grande debate a no que vem sobre todos estes problemas certo? a povos novamente o leu do referido e não me resta sinal que estão convocados a continuarmos a nos mobilizar em defesa do povo e da nação palestina e agradecer ao membro da mesa e agradecer também a todos os presentes que nos dão aqui eu não sei que todo mundo ler a moção por exemplo eu sei perfeitamente o que é o problema aqui se propõe a política dos dois estados eu sei que Henrique Carmelo não é favorável da política dos dois estados e eu pessoalmente não sou favorável da política dos dois estados eu não sei se o senhorense é favorável da política dos dois estados já temos três incidências na mesa então para preservar o espírito unitario com que este ato foi realizado eu gostaria que esta moção fosse amplamente difundida porque coincido com o conteúdo político geral mas não coincido com as conclusões políticas não coincido contocamente com as conclusões políticas que era eu acho mas eu quero agradecer porque o professor Brilhante vem aqui não soubete apagar e pensam apagar brilhante com as conclusões senão sobretudo porque ele veio trazendo o material polestrilo o senhor não soubete eu estou eu estou fazendo aqui o único positivo é o G vem a falar o senhor que era o senhor o senhor O professor Brasileiro, juntei, fecha. Como? O professor Brasileiro, juntei, fecha. 2014 O professor Brasileiro, juntei, fecha. O professor Brasileiro, juntei, fecha. I knew there was written well and filtered southey value onadas. Obrigado.